Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia da nossa aula de ciências. Vamos trabalhar das páginas 18 a 21, o sistema solar. Vamos abrir o livro na página 18 e vamos começar juntos. Vamos lá? Muito bem. Bom, além do Sol, que é uma estrela, o sistema solar é composto de planetas, planetas anões, satélites e corpos celestes menores, que são asteroides, cometas, meteoros, entre outros. Nós vamos começar agora a falar sobre os planetas. Os planetas do sistema solar são divididos em dois grupos, os planetas rochosos e os planetas gasosos. Vamos dar uma olhada aí no nosso livro, na página 18, acompanhando a leitura. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas sólidos, são os planetas menores do sistema solar e ficam mais próximos do Sol, por isso recebem maior quantidade de luz e calor. Vamos visualizar os planetas aqui. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Muito bem. Agora vamos falar dos planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas formados predominantemente por gases. São os maiores planetas do sistema solar e ficam mais distantes do Sol, por isso recebem menor quantidade de luz e calor. Vamos dar uma olhada aqui. Nos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Muito bem, que imagem linda, não é mesmo? Na página 19 nós temos um interessantíssimo Saiba Mais. Vamos ler juntos? Plutão, um planeta anão. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Falta algo nessa lista? Pois saiba que a União Astronômica Internacional decidiu que Plutão não é mais um planeta, e sim um planeta anão. Para ser um planeta é necessário ter uma forma aproximadamente redonda, girar em torno de uma estrela e ser o astro dominante em sua órbita, ou seja, influenciar na trajetória dos corpos celestes próximos a ele, desviando asteroides, por exemplo. Plutão não atende a esse último requisito, por ter uma órbita muito próxima de Netuno, que é muito maior que ele. Assim sendo, é Netuno quem acaba influenciando a trajetória dos corpos celestes mais próximos, fazendo com que Plutão não possa ser considerado um planeta, mas um planeta anão. Plutão, um planeta anão. De Mariana Benjamim, Ciência Hoje das Crianças. Lembrando que a Terra é o planeta em que vivemos e faz parte do Sistema Solar, que se encontra na Via Láctea, uma das galáxias que compõe o Universo. Pois muito bem, vamos todos juntos para a página 20, Satélites. Muito bem, crianças, o que são satélites? Vamos ler juntos? Satélites naturais são astros que não têm luz própria e giram em torno de um planeta. A Lua é o satélite natural da Terra e a sua luz nada mais é do que o reflexo da luz do Sol. Muito bem, aqui nessa página 20 nós temos mais um Saiba Mais. Vamos ler juntos? Asteroide, cometa ou meteoro? Conheça alguns corpos celestes menores que também fazem parte do Sistema Solar? Asteroides. Os asteroides são corpos rochosos e metálicos que possuem órbita definida ao redor do Sol. Normalmente, os asteroides ficam concentrados entre as órbitas de Marte e Júpiter. Essa região é conhecida como cinturão de asteroides. Cometas. Cometa é um corpo menor do Sistema Solar, que quando se aproxima do Sol, passa a exibir uma atmosfera difusa, denominada coma, e em alguns casos apresenta também uma cauda. Um dos cometas mais famosos é o Halley. Aproximadamente a cada 76 anos, o cometa Halley orbita em torno do Sol. Sua próxima aparição está prevista para 29 de julho de 2061. Astronomia, asteroides e cometas, Secretaria da Educação do Paraná. Meteoros. Meteoro, chamado popularmente de Estrela Cadente, designa-se o fenômeno luminoso observado quando dá passagem de um meteoroide pela atmosfera terrestre. Astronomia, meteoro e meteorito, Secretaria da Educação do Paraná. Na página 21, nós temos atividades. Vamos a elas? Observe o esquema que representa alguns astros do Sistema Solar e parte das órbitas dos planetas. Depois, responda as questões a seguir. Vamos observar a imagem. Nós temos aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, o cinturão de asteroides, Saturno, Urano e Netuno. Letra A, entre quais planetas está localizado o conjunto de asteroides conhecido como cinturão de asteroides? Essa informação está em um dos saiba a mais que acabamos de ler. A letra B, quais planetas recebem luz e calor solares com mais intensidade? Basta observar essa imagem com atenção. Letra C, quais são os planetas mais distantes do Sol? E como são classificados? Deem uma olhada nessa imagem e voltem ao texto lá na página 18. Atividade de número 2. Qual astro do Sistema Solar era considerado um planeta, mas foi reclassificado como planeta anão? Qual característica fez com que ele fosse reclassificado? Se necessário, faça uma pesquisa. Crianças, nós lemos um importante saiba a mais falando sobre isso. Nós estamos falando aqui nessa atividade do planeta Plutão. Para ser considerado um planeta, o astro deve influenciar na trajetória dos corpos celestes próximos a ele. Como a órbita de Plutão está próximo à órbita de Netuno, e este é um planeta muito maior que Plutão, é Netuno que acaba influenciando os corpos celestes próximos a Plutão. Certo? Voltem ao texto, assistam esse vídeo novamente se necessário, façam as atividades diariamente, e nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.